Fala, meus amigos do YouTube! Quanto tempo, né? Já faz uns dias que a gente não posta vídeo. Pra quem não me conhece, meu nome é Lázaro Antunes, eu moro em Gramado há oito anos e meio. Dou dica pra você que quer morar aqui, dica pra você que quer passar a economizar. E hoje eu e minha esposa aqui, que tá de xadrez, que tá camuflada ali nos perfumes ali, sei lá o que que é aquilo ali. Sabonete. Sabonete. Sabonete baratinho. Sabonete baratinho. A gente vai aqui no restaurante Geisha. Lembrando, a gente divulga, né, alguns lugares e indica. A gente tem o cupom do Laçador de Ofertas pra vocês, que dá 5% de cashback. Inclusive, a gente tem um grupo, que aqui tá na descrição, um link só de cupom, tá? Lá você só recebe os cupons que tem, né, referente ao momento que você... No momento que tu olhar no grupo lá, se tiver algum cupom, você consegue já usar, referente às datas que eles têm, tá? Mas vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês como é que é o restaurante Geisha. Eu vou fazer o vídeo aí top pra vocês, vou mostrar tudo como é que funciona a sequência. E a minha esposa só vai poder comer os hot, né? Então eu vou mostrar pra vocês. Olha, onde é que tá o valor? Aqui. Olha o valor. Sabonete baratinho aí, gente. Show. Aí, ó. 250 gramas. É, uma barra gigante, né, gente? 78 conto. A de 200 é 72 pila. Tem um sapo bonita branca, né? Ó, só imagina também, né? Mas é top aqui. Vamos aí, ó. É bicho, gente. É bicho, gente. Ó, só imagina também. 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 Bom galera, aqui na Geisha a gente vai aqui no festival, eu acho muito da hora esse sistema é um deles, que ele tem entrada e tal, o festival, a entrada, esse aqui é o valor, o do chefe tá, é né, o do chefe é o top né, a gente pegou foi qual? É o festival de verdão, né, o festival, tá, esse aqui é o do chefe, ele tem o valor, aí aqui é a entrada, aí vem as entradas aqui e a gente vai pedindo conforme a gente quer, entendeu? Então, aí a gente pede referente o que a gente quer e a gente importa as quantidades, né, a gente tá pegando aqui, eu vou ver o que mais aí tu pode pegar É, essa lá também pode pegar Não, mora não Esse é mais um desse Botou quatro Meu Deus Será que você tem que dar pra mim também? Eu acho que um deles vem quatro, aí tu pediu quatro do que o quatro Não Eu acho que não Ó Eu acho que ele já vem quatro, aí tu botou a quantidade É, eu vou botar só? É, depois, com certeza Ou eles só pedem mais Será que esse aqui dá pra comer? Não sei, vamos pedir ali pra eles Você não pede, se eu não puder, tu pode? Com certeza Esse aí também, tu vai pedir um Que? Aham Acho que deu daí, faz o pedido aí pra adicionar no carrinho O lugar é pedido Olha aí, que prático, gente O que é pedido? Aí é a bebida Vamos ver a bebida Chá de bolo Todo mundo toma Vou pedir uma água convexa Você vai pedir uma coca-cola Coca-cola aí, ó Você quer o que? Eu vou querer, eu acho que uma... Uma guaraná Não, shinep, shinep, shinep Eu também quero shinep Top demais Isso aí Agora é só aguardar Que eles vão trazer aqui pra gente Tem que fazer o dedinho O dedinho do chique Tem o dedinho assim no minguinho, sabe? Tem que ficar chique Tem que fazer a chique Vou mostrar como é que toma... Vou te mostrar como é que toma... É... Refiro no lugar chique Vai é assim que você toma No lugar chique, tá? O minguinho aqui, ó Chique, rapaz É assim, por favor Aí, galera Veio o meu aqui, ó Como é que era o nome desse aqui mesmo? Ceviche Ceviche, né? Não, ceviche é esse aqui, né? É o 2 de ceviche É o 2 de ceviche É o 2 de ceviche? Esse aqui é de camarão Ah, é de camarão Ali eu também peguei achando que vinha quatro e veio só um Seus bolinhos eu acho que vai vir só um Mas olha gente, muito top Aí aqui a gente tá bolhando Deixa eu... Deixa eu colocar aqui, ó Aí, ó É muito top pedir assim Agora eu já aprendi que quando for pedir Tem que botar a unidade, tá? Que ele... A imagem tem quatro Mas ele... Ele só vem em uma unidade, tá gente? Só pra vocês terem uma ideia aí Aí galera E hoje eu comi tudo meu E não veio da Nadine ainda Aí a gente já fez mais um pedido aqui Vamos esperar agora vinha Porque hoje tem mais movimento aqui, né? Bem mais movimentado que há sete meses atrás, né? Vamos dizer, há sete meses atrás, né? É, mais ou menos É Aí galera, chegou mais aqui, ó Olha como é que a Nadine pega o... Ah, bem mais um e cheio É claro É pra vocês verem como é que tu pega o... Que couve, hein? Desmonto Tá cruzando os palitinhos, não pode Galera, eu gosto demais desse ceviche aqui, ó De polvo Foca aqui na... Olha esse... Muito bom Tem mais um aqui, ó Esse aqui Eu não tinha pego esse game, né? Esse aqui é muito bom Muito bom Galera, chegou mais uns aqui que eu pedi Tava querendo, tava querendo, tava querendo, tava querendo Esse ali é pra Nadine Esse aqui é a meta que eu pedi o conteúdo dele pra vocês no Instagram E eu aqui pro YouTube Ah não, vou dar uma dica pra vocês no final do vídeo, tá? Vou dar uma dica muito importante pra vocês Quando vocês vim aqui na rixa, tá? Olha, ó Chegou o que eu tava querendo, gostei muito desse aqui Esse aqui Esse aqui Agora tem esses aqui, esses aqui eu gosto pra caramba O que que eu tô fazendo aí? Olha ali, gente, ela derrubou o negócio inteiro ali Meu Deus, eu não ia ter mais que comer isso aqui, gente Eu tô comendo um japonês Eu enchi, cara, enchi comendo um japonês Nadine Nadine fazendo nadineces Aí, ó Chegou o doce No caso Tinha pedido Tinha pedido dois primeiro Hum? Tinha pedido dois primeiro Ah tá Chegou os dois, ela já comeu E agora o outro, ela vai Ela vai gravar Ó, galera A dica que eu dou pra vocês Aqui tá notinho De quanto a gente gastou Não mostra mais quantas unidades a gente comeu Mas a dica que eu dou pra vocês Quando vocês forem fazer o pedido Peçam tudo o que vocês querem Já na primeira pegada Porque tem algumas coisinhas que às vezes demoram um pouco pra fazer Então, isso Vocês pedindo um monte já Logo quando você chega Tipo, sempre pega de quatro peças Tem bota a quantidade de quatro Isso ajuda um monte, tá? Aí vem as quatro pecinhas já Você vai comendo Vai chegando E tu vai comendo E tu já pediu uma vez só Se precisar no máximo Eu pedi uma segunda vez Porque a gente pediu o quê? Umas três, quatro vezes? Então, tipo assim Aí teve uma hora ali Que acabou demorando um pouquinho Mas É porque também tava lotado aqui hoje Mas o lugar é muito bom E óbvio, né Que a gente usou o laçador de ofertas Então, tem um grupo aqui O link do grupo Pra vocês terem Ganhar os cupons de desconto Referente a semana, tá? Aqui tem mais O meu que dá cashback Sempre vai ter um vídeo Antes de como usar o cupom Os dois cupons Tanto o meu que dá o cashback Como o de desconto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Mais informações Vai estar na descrição Então, leia ali Como usar os cupons também E os links Vai estar tudo na descrição Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal Ative a notificação de sininho E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau